Câmara Municipal de Quixeré hoje, segunda-feira, sessão especial, sessão para tratar títulos de cidadão e otorga do município de Quixeré. Boa tarde, Samuel Eze Dório, Welton Freitas, Rádio Irapuru, Diário Vale do Ceará. A todos que fazem o Diário Vale do Ceará e a Rádio Irapuru, um cordial abraço, meu amigo Welton Freitas. Hoje aqui nós tratamos a questão da votação dos títulos de cidadania quixerense, ao qual foi discutido, apreciado e votado no parlamento quixerense, para no dia 15 próximos a gente estar aqui homenageando a todos aqueles e aquelas que ajudaram no crescimento do nosso município. Serão quantos, Samuel? Serão 11 pessoas homenageadas, entre homens e mulheres. Todos os vereadores tiveram indicação? Todos os membros do Poder Legislativo indicaram uma pessoa para poder ser homenageada aqui através do título de cidadania. Samuel Eze Dório, a viagem à Brasília produtiva, resultados positivos para o município, tendo em vista que se levou emendas importantes para deputados, aliás, pedidos importantes? Nós fizemos vários pedidos, entre eles a questão do alargamento da CE 377, para a escoação da produção agrícola do nosso município, em especial do nosso distrito de Lagoinha, a questão da abertura 100% do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, ao qual tem um funcionamento hoje de 38%. É inaceitável um hospital da magnitude daquela só funcionar 38%. Então nós precisamos de pessoas compromissadas, entre elas a deputada Fernanda Pessoa se disponibilizou a conversar com o governador Eumano de Freitas, o líder da bancada Eduardo Bismarck e também o líder do governo José Guimarães. Eu estou aqui frisando o nome dos três, porque foram os três que nos recepcionaram, que se prontificaram a tentar solucionar esse problema para o município de Ixeré, aliás, para o Vale do Jaguaribe. Senhor maior Zidoro, como é que está a dinâmica da associação do prefeito e do banco? Como é que você avalia, tendo em vista que você é um dos nomes que é entre os cotados e os possíveis de ser também candidato numa candidatura à majoritária, à executiva do município? Tem já dialogado sobre esse tema? Rapaz, nós já conversamos, não vou dizer aqui que não conversamos, nós temos sim dialogados, temos analisado com o prefeito Tonho do banco, mas estamos trabalhando pelo povo de Ixeré, em prol da nossa população, estamos vendo a questão de emendas para ser deslocadas ou alocadas ao município de Ixeré, na questão da saúde e infraestrutura, e eu acredito que, entre outros dias, estaremos aí afinilando um pouco mais a questão da chapa majoritária, da questão da composição, se vai ser cabeça, se vai ser vice, ou se vai vereador, não sei, eu só sei que nós iremos trabalhar pelo povo e para o povo, como a gente vem fazendo. Você é aliado de Bessa e aliado de Toninho, defende a manutenção dessa chapa, a Francileide e o Toninho para a recondição novamente, tendo em vista que Toninho já está sinalizando uma recondição do nome dele? Eu acredito que tem que ser sentado, tem que ser avaliado, eu gosto muito da variadora Francileide, aliás, da vice-prefeita Francileide, ao qual eu tive o prazer de ser uma das pessoas que articulou a ida dela para a vice-prefeitura do prefeito Toninho do banco. Eu tive o prazer de participar juntamente com o prefeito Toninho do banco, com a ex-primeira-dama Eliette, com o ex-prefeito Bessa, como articulador desse nome para a vice. Então, eu estou sentando, conversando com o grupo e vendo avaliações. Pesquisas foram feitas, nós temos números que mostram muitas coisas boas para o município, muitos pensamentos novos, então, a gente tem que avaliar, porque tem uma dinâmica a ser desenvolvida dentro do nosso município. Mas esses números mostram, Samuel, que Samuel continuará na base? Rapaz, pretendo, pretendo estar na base do prefeito Toninho do banco, que eu acredito que nós vamos trabalhar muito pelo município, mas só a Deus pertence o nosso futuro. Vamos caminhar muito, vamos conversar bastante para a gente ver como é que fica aí essa questão de 2024. Algo mais nesta tarde, deixando-se as suas considerações. Eu agradeço a você, o Eliette, a todos que estão nos assistindo no dia...